Falta a segunda parte. Qual é a segunda parte? É o olheiro pegar esse vaso que tá em preparo e colocá-lo no fogo. Pra quê? Pra amadurecer o vaso. Porque o vaso tem forma de vaso, tem aparência de vaso, mas não tá maduro. Aplica isso, aplica. O olheiro pega esse barro, vaso em formação, coloca dentro do fogo. Pra quê que ele coloca no fogo? Só pra amadurecer o barro. Por que que o olheiro coloca no fogo? Porque há uma diferença de vaso que passou no fogo e vaso que não passou no fogo. Quer ver vaso que não passou no fogo? Pisa no pé dele. Ele não volta mais pra igreja. Prega uma coisa que ele não quer ouvir. Ele não adora a Deus contigo. E vaso que foi pra olaria e passou pelo fogo, Renan? Maduro. Aguenta o que ninguém aguenta. Passou no fogo da olaria. Suporta o que ninguém suporta. Sofre o que ninguém sofreu. Resiste quando todos querem parar. Continua quando todo mundo tá pensando em desistir. Quando a crise veio, eles dizem, agora sim eu renovo a minha esperança porque eu dependo deles. Enquanto o imaturo diz, vou parar por causa da pandemia. O que passou no fogo tá dizendo, eu adoro de casa, mas não paro. Eu adoro no meu quarto, mas não paro. Passei pelo fogo, tô maduro pra isso. Quando passamos pelo fogo, temos a capacidade de entender que quem tá em Cristo é chamado por ele. Mesmo sendo guiado e levado pela fornalha, já tem um quarto homem esperando a gente. Aí eu entendi. Por que é que Deus permite Sadraque, Meusáque e Abidinego entrarem dentro da fornalha e não morrerem queimados? Nabucodonosor levanta uma estátua de cerca de 30 metros e 3 de largura e diz, quem não adorar vai parar dentro de uma fornalha de fogo ardente. Os meninos dizem, não adoramos, porque temos esperanças em Deus. Ele diz, lança os rapazes dentro do fogo e ó, aquece. Sete vezes mais, cerca de 900 a 1.100 graus centígrados. Amarram os meninos e lançam os meninos dentro do fogo. Porque são vasos moldados. Quando o vaso moldado entra na fornalha, não morre porque já tá acostumado a aguentar processo. E quem aguenta processo não para pelo que pensa, porque quem sabe quem é não precisa provar nada pra ninguém. E entenda, as cordas que estão tentando amarrar os meninos estão sendo queimadas. Porque tudo aquilo que vem pra amarrar nossos projetos, nossa casa, tua família, vai ser queimado aqui agora pelo nome de Jesus. Escuta, os meninos são amarrados, lançados no fogo. De repente, Nabucodonosor dá um grito, nós não lançamos três. Só que tem quatro lá dentro. Como assim, rei? Ele diz, e outra. Lançaram eles amarrados, não foi? Eles dizem sim. Só que eles estão passeando no meio do fogo. Renan, eu não entendi ainda. Os soldados amarraram. Só que eles não sabiam que fogo na vida de crente não mata. Fogo na vida de crente amadurece. E mais! Ainda tem poder de queimar cordas que o amarravam. Pega isso aqui. De repente, o fogo que está dentro vai queimar os soldados que estão do lado de fora. E matá-los. Como assim? Os soldados que estão fora morrem queimados? Mas os meninos que estão dentro estão passeando. Aleluia! Isso aqui é Deus dizendo. Fogo na vida de crente amadurece. Mas na vida de quem está querendo queimar crente, acaba matando. Então Deus está dizendo, através dos processos do laria, que a fornalha não mata. Amadurece. Então eu entendi que Deus não vai livrar a gente da fornalha. Vai livrar na fornalha. Deus não vai livrar a gente da cova. Vai livrar na cova. Deus não vai livrar a gente da dor. Deus vai livrar na... Porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É Deus dizendo para a tua casa hoje. Eu que permiti esta crise chegar até em você. Para te mostrar que o corvo ainda tem teu endereço. Para te mostrar que o corvo sabe onde te achar. Fica tranquilo. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. E se tentarem contra ti, mil cairão ao teu lado. Dez mil a sua direita. Mas você não será atingido. Nessa crise ele só precisa de uma coisa que você faça. Parar e ficar de pé. E ver de um livramento que hoje diz o Senhor. Eu pelejarei por vós. E vós vos calareis. Depois dessa crise. A palavra de Deus para a tua vida é. A glória da segunda casa. Vai ser a maior honra que eu sou a primeira. Aquetei-vos. E sabei que eu sou Deus. Aquetei-vos. E sabei que eu sou Deus. Bendito é o Senhor. Que não nos deu por presa ao seu dente. Mas nos livrou do laço do passarinheiro. O laço foi quebrado. Aí vem a adace. Pelo vale da soma da morte. Eu não o temerei. Eu não o perigo. Porque eu o erro. Nem pode adorar. Receba o livramento da tua casa. Receba o livramento da tua casa. Receba o livramento. Seja tocado ou dura. A olaria não vai te matar. A olaria vai te abadurecer. A olaria não vai te destruir. A olaria vai te abadurecer. A olaria não acaba com a tua família. A olaria vai deixar a tua família mais forte. Esse processo é pra vergonha do diabo. A melhor situação tu vai viverá. Receba o novo tempo da tua casa. Mas pegador... E aí E aí